Ai, ai. Olá, eu estou aqui com o João. O João hoje está como um café com leite, né? Porque o desafio foi formulado, mas ele não estava aqui ainda. Mas ele participou de outro vídeo. Hoje, teremos o desafio clássico que a gente adorou fazer aqui, que é... Descubra o jogo só pela game... O cara está pendendo aqui no corredor, anda logo aí, cara. Descubra o game só pela gameplay. Sem ver capinha, sem ver tananã, só vendo tananã. E com tempo e dicas. A cada um minuto tem uma dicasinha, né? Para dar um... o cara ficar perdido. Este é o jogo do Matias. Venho, venho, venho. Ah, mas eu posso ir também, né? Pode, pode. Ou o outro eu já queria, eu não queria deixar o vinho, cara. Vamos lá? Cronômetro valendo, Matias. Você tem o tempo que você quiser para chutar ou tentar acertar através das dicas. Tá, mas se chutar e falar... Erdeu. É permitido apertar Start, esse caralho? Não, não, vamos sem Start. Gameplay. Tu sabe a franquia, tu imagina? Cara, eu acho que é Need for Speed. Você reparou que não teve nenhuma reação por minha parte? Eu não te ajudarei nessa. É Need for Speed. Hit? É meu chute. Acertou. Sabe o que que eu... Agora quando eu estava jogando, apareceu muito rápido ali no cano NFS. E fala, eu acho que salvou o jogo. E também o Lucas antes, ele falou que ele jogou o jogo. Então, pô, Forza Horizon 4 não é porque ia ser meu chute. Cara, tu achou Forza Horizon 4. Tá vendo, né? Tu deu dica, né? Socorro. Mas eu ia falar o Payback? Eu ia muito no Forza Horizon 4. Porque eu falei, cara, esse jogo tá muito bonito pra ser um. E tá em português. E eu achei parecido o mapa do Forza. Pior que dá pra... Eu achei muito parecido. Mas tem o Nitro ali. Aí quando tu falou que tu não jogou o Payback, o Lucas jogou, mas ele foi pro PS4. Aí quando eu tava jogando aqui, quando eu comecei, eu olhei que deu um longe ali, eu fiquei, mano... Tá vendo, né, Calvo? Tu fez a diferença. Ele errou, ele perdeu o ponto. Tudo é uma dica, né, João? Então vamos lá. Agora só precisa sair o Lucas mesmo. Tá aí o Calvo. Tem o Red Dead aí? Baixado aí. É, bota o Red Dead aí. Eu tenho? Tenho, né, cara? Eu voltei também. Presentei. Desbloqueei e rola o cronômetro pra nós. O que é isso, cara? Tá bugado. O que que foi? Bugou? Eu tô morrendo. Esses corno estão me matando. Eu tô com a vida fraca. Ó, ele matou o jogo. Dá pra te morrer. Dá. Filhos da p... Que porra é essa? Opa, tem um cara. Dá pra morrer e tem... Cara, ó. Tem um cara. Ah, que merda. Cara, eu tô curioso, porra. Que porra é essa? Só vai ver no vídeo, cara. Tem um Calvo. Roda, é outra dica. Tem um Calvo. Cara, basicamente eu tô morrendo em looping e cada vez que eu morro aparece um bug diferente e engraçado. Nossa, tem um elemento que vai entregar muito, cara. Não, eu acho que o Lucas não vai acertar. É o meu palpite. Ele vai acertar? Tem uma característica muito foda aí nesse jogo que dá pra saber aqui. E... Foi. Cara, meus dois são os mais fáceis. E não pode apertar Start. Uma coisa certa, eu nunca joguei esse jogo. Opa. Óbvio, porra. Óbvio, não sei se é óbvio. Eu saberia... Ah, sim. Ó, cuidado, primeira dica só em um minuto. Tá, eu vou dar... Eu posso falar já? Tu quer chutar? Quero chutar. Fala. Fala de quatro. Que coisa, cara. 17,6. Você tem certeza? Caralho! Mas calma. Por causa do cachorro? Não, você quer fallout, mas eu nunca joguei essa porra. Como é que você sabe o que é fallout? Eu saberia o que é do cachorro. Mas se você quer jogar, como é que sabe? Porque eu já liguei no play. Mas eu nunca joguei. Porque eu matei o tempo do Martins. Não, hoje... Cara, tu vai ter que ser mega rápido pra te acertar. Eu já ter baixado o três, aí já chutar o quatro. Tá bom, ó. Agora a gente vai com um solibon verdadeiro. Mano, da última vez eu peguei super pesado. Dessa vez eu peguei super leve. Agora vai invertir tudo. Vocês vão pegar pesado. Ah, com certeza. Vai lhe jama. Você tem medo que essa porra desses filha da... me entregue. É, a notificação. É, entregou na última vez. Ah, Martins pode vir, já pode vir. Ah, eu sei. Você sabe, né? Eu sei, você sabe pelo menos. Mas o Dão não sabe. Caralho, que porra é essa? Que não tá funcionando. Ele tá apanhando no tutorial do jogo. Cara, eu não tô conseguindo aqui. Eu não tô conseguindo. Como um bom gamer. Por que eu não posso fazer o tutorial? Que é o tutorial do spray. Martins, eu não tô conseguindo aqui, cara. O que que tá dando? Porra, como é que eu vou falar ali? Vai ouvir. Por que eu não consigo ativar? Tentei. Eu acho que não é o momento, assim, ó. Ah, tá, pra solucionar. Ah, não, não entendi, não entendi. Uuuh, que coisa chata, cara. Não dá pra dar skip? Eu botei pra pular o tutorial, mas o jogo não deixa, filha da... Eu acho que o Botafutter jogasse o tutorial, ele não ia saber igual. Um, dois, três, começou. Acho que eu vou esperar as dicas, mano. Tu não jogou isso aí? No Papo Game a gente tava de jogar. Não vou lembrar o nome nunca. Tá, mas vai jogando aí, pô. Vai jogando aí. Tá, pera aí, pô. Já não te bate. Eu vou jogar, então, foda-se. Ah, vai jogando, vai jogando. Tô nem aí, porque eu tô acertando, porque eu não ganhei. Tá, franquia. É, viu, né, pô? Tá de sacas? Caiba, pô. Eu posso dar uma dica óbvia pra ele pegar, né? Posso? O nome do jogo tá na tua cara. Ali tá, literalmente, o nome do jogo estampado. É uma pegadinha, é uma baita de uma pegadinha que eu fiz. Na minha, cara? Na tua cara. Tipo, se o nome do jogo fosse Resident Evil 4, ia tá por aí. Resident Evil 4 no escrito. É a melhor dica que a gente pode dar. É. Mas tu não tem como dar a outra, cara. Não, você tem que dar uma por minuto, né? Não tem jeito. Tá, a tamanho a gente já deu. Tá na minha, cara? Tá na tua cara. Presta bem atenção no jogo aí. Vai belando, vai belando, vai belando. O mais forte. Tá, o nome do jogo tá escrito? Sim, escrito. Então, nesse momento da tela tá o nome do jogo. Isso é verdade. Não é que eu não percebi, o Mati que me falou. Tá, tem duas coisas que tem. E é Miyuki e Seto Kaiba. Como é que pode, né? Tá, vamos falar, tipo, tá bom. Yu-Gi-Oh, né? Qual é a outra dica? O nome do jogo é Yu-Gi-Oh D. Cara, eu conheço um Yu-Gi-Oh. Eu joguei um Yu-Gi-Oh. Começa com Yu-Gi-Oh D. Que não tá escrito uma porra na tela. Nesse momento tá na tela. Eu tô fazendo tudo de idiota. É, tem um SP ali, né? Mas... Yu-Gi-Oh SP. São Paulo? Eu quero fazer um chute? Não. Quer uma outra dica? Quero. Três minutos, eu demereço. Canto inferior esquerdo. Tá, eu tô vendo ali. Ou é LP ou é Miyuki, eu sou retardado. Não sei, caralho. Tipo assim, não pode ser tão imbecil isso aí, cara. Ó, não é possível que exista Yu-Gi-Oh The Yami-Yumi. Carta, canto inferior esquerdo. Carta no canto inferior esquerdo? Carta... Canto inferior esquerdo. Ah... Tá na minha cara. Ah, eu sei muito bem. Yu-Gi-Oh Legacy of the... Falta resolução aqui. Legacy of the Duelists. Acertei. 4,30. Porra, que bosta. Pelo menos eu fiz meu pontinho, né? Se vocês errarem tudo agora. E é muito pequenininho, cara. Vocês estão vendo? A galera tá vendo também. O Matik me falou desse detalhe, não tinha percebido. E eu meio ia perceber. É? É um problema dos calvos. 15 anos. Tá, porra. Eu aceito esse cara. Mentira, mentira. Não pode? Meu cara, que porra é essa, maluco? Chega. Eu não posso pular esse cara. Não vai. É muito engraçado. Que o Lucas sempre dá rei de um tutorial pra ele. Eu só quero jogar, cara. Só quero jogar uma campanha. Glória a Deus, cara. Percebeu, né? O detalhe aí, né? O que que? O detalhe? Tem algum detalhe na tela aqui? Não, sim, sim. Só que tem outro detalhe. O que que tu sabe sobre a campanha desse jogo? Vai dizer que esse jogo não tem campanha. Quer que eu pesquise qual que é o nome? Tranga celular, hein? Parabéns. Parabéns. Infelizmente, não tem. Cara, eu não vou nem fazer comentário, né? Porque... É tipo de jogo que eu jogaria, não, né? Não, é dica, é dica. Ele é espertinho. Ele é espertinho. Ele é espertinho. Vem e roda o cronômetro, já. E... Começou. Começou. Que jogo é esse, Matias? Sente aí, Matias. É o Battlefield 2000. Lá vai, cara. Mas por que que tu foi falando isso? Tu vai dar um chute, mas tem que falar o número. Não existe um jogo outro que eu vou falar. É o único Battlefield último. Tá, tá, tu vai falar. Battlefield 2000 e pouco. É o que teve o trailer do Jato. Não, mas tem que falar o nome. Tem que falar o nome. Infelizmente, eu perdi meu ponto porque eu falei Dark Side, né? Então, eu sabia de que o jogo que se tratava. É, 2000 e cara, é... Tem que falar o nome, né? Ele tá olhando os HUD, ele é ligeiro. Ele tem uma maquinagem ali, ele tá procurando. 2000, lá vai caralho. É o teu chute oficial? É Battlefield? É Battlefield. É Battlefield, é. Eu sei qual é o seu nome do número. 2042? É teu chute? É esse que tu é. Pode ser o nome, né? Não lembro o número. Tá, então vai, fala. Fala aí, peraí, eu fiz 242. Acertou. Pula. Acertou, miserável. Como é que sabe o que é o 2042? É. Porque esse rodininho... É o Freddy, sabia. É o Freddy, sabia. Sabe esse jogo tem campanha? Não tem. Não tem? Cara, ainda bem tu me salvou, cara. Eu ia baixar essa mesa pra jogar. Não, agora eu vou baixar no máximo. Cara, esse jogo, Lucas, foi um fiasco de venda. Foi um... É aquele Serna Plus. Cheio de críticas, sem conteúdo. O pessoal tá muito bravo com esse jogo aí. Já foi o jogo todo mundo, né? Ué, vale a tua vez. Então vamos sair daqui, o Luper. Ah, todo mundo acertou. Só eu que me fico te comentando. Quem que é porra de Yu-Gi-Oh, cara? Como é que tá aí? Tô botando pra baixar aqui, vendo como é que vai demorar aqui o bagulho. 23 giga. Porque é rápido, pô. É, lá em casa é rápido. Eu tenho internet movida a lenha que não ajuda. Eu vou começar aqui a botar o primeiro jogo. Eu vou botar isso aqui pro Léo, eu acho, na real. Iiii... Como é que... Tá, posso vir? Tu pode vir, o Léo não. Sabe qual que é? Não está na minha frente, pô. Eu ia falar... Outro. Enquanto eu ia falar... Ah, Dragon Ball, pô. Qual que é a franquia? Naruto louco. Deu play já? Ele falou Naruto. Não, foda-se. Falou Naruto. Porra, esse é um ar. Tá gravado, né? Qual Dragon Ball o quê? Qual Dragon Ball o quê? Não sei. Vou ficar batendo aqui, pô. É recente? Que isso, cara? Por que tem assim ruim? Por que eu tô pensando que eu me enrago meu amigo? Olha que porra, véi. Jogou esse, ó? Joguei. Joguei pra caralho também. Esse jogão jogou não é recente. É, não cês mentem? É dica? Claro que eu quero, já passou um... Esse jogo tem modo online. Foi inacreditável esses caras. Esse jogo tem modo online. Qual Dragon Ball tem modo online, porra? O Kakarot? Não tem modo online, mas aí... Não tem. Uh, foi refutado. Apenas refutado. Mas aí o jogo não tem nem luta, né, pô? É campanha, né? É. Isso aqui é campanha? Não. Então, porra. Quer outra dica? Não, eu quero uma dica. Pra começar, eu quero a geração a primeira dica, né? Mas beleza. Tem modo online. A geração do Play 3, ele foi originalmente lançado. Recente pra caralho, hein, caralho. Não, tu caiu no recente porque tu quis. Cara, ele bicho tá putaço, cara. Pô, Márcio, acho que foi um monte que eu dei esse jogo, cara. Pô, então, fodeu, né? Deve ser Dragon Ball Z e Raging Blast. Esse é o teu chute? É. Dragon Ball Z Novers. Ah. Olha aí que eu decidi na última hora inverter a ordem, né? Esse aqui era pra ser pra você, mas eu lembrei que tu já, né? Tem que ter pelo menos jogado, pô. Pode vir, Lucas. Ah, já acertei. Já sei. Valei. É Crash? Soube. Tá, é o Crash... Ai, velho. É o Crash Bandicoot? É o teu chute? É. Tá, peraí. Tu tá querendo dizer que é o Crash Bandicoot? É remaster? Ah, não sei. Não vou falar nada. É por um, dois, um? É um, é um. É o meu chute que é o um. Eu errou. Qual que é? É o dois. Agora cê quer pegar a minha ideia? Porque o primeiro e o segundo começam na floresta. O terceiro não. Ah, mas aí o cara tem que te jogar pra saber disso, pô. Eu não sei forro nenhum, cara. Porra, véi. Ah, xuxa. Porra, eu sou o mais novo e eu joguei Crash? Não, tipo, eu joguei e eu não saberia qual que é o dois do teu jogo, cara. Eu tava pensando em colocar o três e eu colocar pra cima, você lembrei, pô, ele jogou o três. Ele platinou o três. Cara, eu não ia acertar o três. O três tendo platinado. Que nem eu com o Yu-Gi-Oh. É, aí tinha um pouquinho menos de chance, né? Que bem que eu nem acertei, né? Tava escrito. Tava escrito. É assim, sabe o que eu não joguei? Que o pessoal falou que é muito difícil esse jogo. Não é, pô. É difícil se tu for querer platinar. A platina do 1, do 4 é mais nojento. O segundo mais nojento é o do primeiro jogo. Ah, o Yu-Gi-Oh vai morrer. Só faltou platinar esse aí pra eu platinar o três. Então, gente, vocês vão ficar fã em videogame até terminar, pô. Sim, é, tá. Termina a game pra mim. Então é isso, gente. Tá, agora quem ganhou, a gente soma o tempo de todo mundo ou só quem acertou o primeiro no menor tempo de todo mundo? Eu sei que eu perdi, né? Eu tô nem indo. É, eu sou o recordista. O que que tu acha? Se for por soma de tempo, eu ganho. Se for por quem chutou o mais rápido e acertou, foi o Lucas. Vocês dois acertaram? Final. Tu errou, né? Eu errei dois. Dois vezes. Ah, não. Eu fiz um pontô. Não, o Matias quase pegou tua cara aqui, ó. Ó, ó. É aqui, ó. Só por isso, né, Zeta? Deve ter que abraçar. Deve ter que abraçar aqui, ó. A dica tá aqui, ó. Ah, o pessoal decide quem ganhou aí. Eu não quero nem salvo aí. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado. Mais um desafio concluído aqui. Deixem dicas de desafio para a gente poder fazer aqui nesse canal. É isso. Obrigado. Alguma consideração final? Um beijo. Tchau. Tchau.